Mutirão dívida zero em Uberlândia. É pra deixar seu nome assim, ó. Limpinho. Tem dívida com o banco, comércio ou protesto? O Procon vai te ajudar a resolver a situação com até 100% de desconto em juros e multas. A hora é agora. É só entrar no site da Prefeitura, clicar neste link, fazer seu cadastro e agendar com quais empresas quer negociar. Vai por mim. Sem dívida se atrapalhando. Até o céu fica mais bonito de ver. Tchau.